Fala galera, eu sou o professor Tony Burgatts, professor de Física aqui do Estratégia, e estou contigo para mais uma dica de Física, tá bom? É a nossa 29ª dica de Física, olha só. E a nossa dica é energia e trajetória na gravitação, tá bom? A gente sabe que a energia mecânica de um corpo vai depender aí da sua energia cinética, e também da energia potencial gravitacional aí desse nosso planeta, desse nosso corpinho relacionado com o nosso planeta, por exemplo, tá bom? Se eu estou lançando um corpo de um planeta, então eu tenho para esse corpo energia cinética, energia potencial gravitacional associada entre esse corpo e esse planeta, tá ok? E aí, dependendo de quanto que é a minha velocidade, o que que eu tenho? Eu tenho que essa contribuição da energia potencial gravitacional aqui, tá definido já, né? Porque o G, o M, o Mzinho e o raio já tá definido, ok? Mas a velocidade não, né? A velocidade ali é onde que eu posso variar. E aí, dependendo do valor da velocidade, o que que eu tenho? Eu posso ter que a minha energia mecânica seja negativa, minha energia mecânica seja nula, e a minha energia mecânica seja positiva. E dependendo dessas condições, para cada uma delas, eu vou ter um tipo de trajetória. Então, primeira trajetória, trajetória elíptica. O que acontece quando a gente, para a gente ter uma trajetória elíptica, após o lançamento de um corpo de massa M da superfície do planeta? A gente tem que ter que a energia mecânica é menor do que zero. Em outras palavras, a minha velocidade tem que ser menor do que a velocidade de escape, tá bom? Porque o cara não vai conseguir escapar. Ele vai sair, imagina aqui do meu planeta, né? Ele vai sair, fazer uma trajetória elíptica e vai voltar, tá bom? Então, a gente tem essa primeira condição aqui, energia mecânica menor do que zero. Cuidado que a velocidade será menor que a velocidade de escape, não garante que ele volte à superfície do planeta no mesmo ponto, bonitinho aí. Então, cuidado, tá bom? Pode ser que ele nem volte para cá, planeta, ele faz uma nova trajetória elíptica aí, ok? Segunda trajetória importante para a gente é a trajetória parabólica, tá bom? Trajetória parabólica é quando justamente a energia mecânica é igual a zero, que é a nossa condição para ele chegar lá no infinito. E a velocidade de v zero é justamente a velocidade de escape, velocidade de lançamento é a velocidade de escape, tá bom? Conforme a gente viu na dica anterior, a velocidade de escape. E a terceira trajetória, né, que são as trajetórias hiperbólicas ou degenerações que a gente fala, né, é quando a energia mecânica é maior do que zero. E nesse caso aqui, para a energia mecânica ser maior do que zero, a velocidade de escape, a velocidade de lançamento, perdão, tem que ser maior do que a velocidade de escape, tá legal? Lembra lá o conceito da velocidade de escape que a gente viu na dica passada, ok? Então, conhecer a trajetória e conhecer a energia mecânica do corpo é fundamental, tá bom? Existem diversas questões que vão exatamente nisso. Ele bota lá, ah, eu quero a velocidade para que a minha trajetória seja parabólica, para a minha trajetória seja helística e por aí vai, tá ok? Então, saiba relacionar energia mecânica com trajetória na gravitação, beleza? É isso aí, muito obrigado por ter acompanhado a nossa dica, segue lá, Prof. Tony Burgato, no Instagram, tem mais dicas para você de física lá, e não deixe de acompanhar a nossa próxima dica, tá bom? Um grande abraço e obrigado. Valeu, pessoal!